Olá, crianças! Como vocês estão? Estão prontos para mais uma história? Então vamos prestar atenção! Era uma vez um gato xadrez, de Bia Vilela. Era uma vez um gato xadrez. Caiu da janela e foi só uma vez. Era uma vez um gato azul. Levou um susto e fugiu para o sul. Era uma vez um gato vermelho. Entrou no banheiro e fez careta no espelho. Era uma vez um gato amarelo. Esqueceu de comer e ficou meio magrelo. Era uma vez um gato verde. Ele era preguiçoso e foi deitar na rede. Era uma vez um gato colorido. Brincava com os amigos e era muito divertido. Era uma vez um gato laranja. Ficou doente e só queria canja. Era uma vez um gato marrom. Olhou para a gata e fez ron-rom. Era uma vez um gato rosa. Comeu uma sardinha deliciosa. Era uma vez um gato preto. Era teimoso e brincou com o espeto. Era uma vez um gato branco. Era tão sapeca que pulou do barranco. Era uma vez um gato xadrez. Quem gostou dessa história, que conte outra vez. Não deixe de se inscrever no nosso canal. Até o próximo vídeo. Tchau!